Bora falar de comida de qualidade? Então vem que é hora de react. Eita que o carrinho tá cheio e caiu. Caiu o preço da batata, do ovo, da cebola, do leite, da carne. Mas, gente, mas é muito de coisa. Vai ficar até difícil de carregar a sacola. Vai ter que pedir ajuda pro irmão, hein? Mas o importante é que a inflação tá sendo contida. Os alimentos precisam ficando mais baratos. Ai, finalmente! Pega essa, gente. Pra onde essa criançada tá correndo? Tá explicado com um pratão desse. Até eu hein, tá com uma cara ótima. Mas o importante mesmo, gente, é que o governo federal reajustou até 39% a verba nacional de alimentação escolar. Beneficiando até 40 milhões de estudantes. E todo mundo aprende mais de barriga cheia, né? Ah, já sei! E o governo federal lançou o maior plano safra de agricultura familiar da história! Com juros baixos pra quem produz arroz e feijão, por exemplo. E o Pronaf Mulher, gente, também tem linha de crédito especial pra nós gatinhas. E o Mais Alimentos incentiva a produção e aquisição de máquinas agrícolas. Tipo trator, tratorzinho, tratorzão. Ah, e se a gente falou de agricultura familiar, tem que falar do plano de aquisição de alimentos, né? Que compra de produtores rurais e distribui pra quem mais precisa. Vocês querem coisa melhor que isso? Comida é bom. Mas comida de qualidade é ainda melhor. E isso foi esse ano. Mas ano que vem o governo federal vai trabalhar ainda mais pra combater a fome e a insegurança alimentar. Mas deixa eu ir, gente, porque olha, depois de tanta comida boa me dá vontade de comer um manchinho. Hummm. Mãe, pega um suquinho de morango pra mim, por favor, com bastante gelo. Te amo.